O que você sentiu quando você descobriu esse bem? Cara, não foi comigo, né? Descobri, mas quem sente foram elas, de fato, foi quem apanhou, foi quem foi agredido, o trauma que fica, não só o físico como o mental, e acho que, se eu não me engano, o cara tá aí, acho que é hora de reconhecer e ele pagar pelo que ele fez. Eu tenho que defender quem trabalha comigo, eles não trabalham pra mim, eles trabalham comigo, são minha equipe, é meu time, entendeu? Eu tenho que zelar pelos meus e definitivamente é uma coisa que eu não consigo aceitar, o fato de um cara, primeiramente, agredir as minhas, que não tem justificativa, mas o jeito que ele tava dirigindo, as coisas que ele fez, as negligências todas, a gente vai resolver agora, vamos ver o que ele vai fazer. Foi eu que levei ela no hospital ontem, tive que passar porque ela tava sem convento, tive que deixar meu cartão de crédito lá pra testar, obviamente o aplicativo disse que vai se responsabilizar pelas coisas, mas fui no hospital ontem, levei ela pessoalmente no hospital, a Tati também, que inclusive tá aí, veio fazer o boletim de ocorrência. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei um pouco antes deles, eu fui de carro, eles foram com o motorista, e eu tava no camarim quando o meu empresário, que é meu sócio, minha empresa, foi e me disse, as minhas foram agredidas, no meu ponto de vista, que já é um absurdo, elas tinham sido xingadas, foram agredidas verbalmente, na cabeça, falei, bom, vou até lá, ele, não, 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 você tá, eu tô com uma perna com 15 pontos, tô com todo mundo no incidente que eu tive, se não tá andando, fica aí, a gente resolve. Nisso, eu com um amigo de trabalho lá no camarim, fiquei uns 50 minutos conversando, aí eu cheguei no ambulatório, ela tava lá, uns 50 minutos com o pé pra cima, com uma luva com gelo dentro, e a outra com o nariz pingando, saindo com uma luva com gelo dentro, falei, o que vocês tão fazendo aí? Ah, nós tão aqui, então, eu falei, esquece, vambora, 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 e aí, me descontou, vambora agora, tá, assim, bateu lá no carro, a gente foi embora, fui direto pro hospital, e aí, foi o que eu disse, pelo que eu, eu luto boxe há 10 anos, eu quebrei o nariz 3 vezes, a hora que eu vi o nariz dela de lado, sangrando, falei, esse nariz tá quebrado, se não é que você bateu, o nariz tá quebrado, vambora daqui, você tem que ficar com gelo, você vai operar o nariz. Aí, chegou no hospital e constatou que o nariz dela tava quebrado. Isso, com certeza, é abuso contra a mulher, antes de mais nada, porque, eu falo isso, gente, minha mãe, minha família, eu não gosto de ande no aplicativo, porque, nada contra o motorista, nem o aplicativo, mas a vulnerabilidade da mulher hoje no Brasil é uma coisa muito bizarra, e vocês tão, 100% vulneráveis, principalmente pelo excesso de força que o cara tem, um cara de 1,90m, 3 mulheres, uma mão pra cada uma e acabou, não tem o que fazer, elas realmente foram vítimas e a gente vai resolver agora. A gente vai puxar as câmeras de segurança agora pra ver quantas pessoas estão em volta, só pra vocês entenderem, mas, no lugar, a gente tinha vários carros parados, motoristas de táxi e outras coisas, e ninguém fez absolutamente nada. Vou aproveitar que eu tenho uma relevância midiática e vou fazer um barulho pra que esse cara pague, pelo menos esse vai pagar, porque tem um monte de gente fazendo, um monte de merda por aí, tá solto, esse aí vai pagar. Qual seria a sua reação se você tivesse no carro junto com ela? Certamente isso não teria acontecido desde o começo, no primeiro zigue-zague que ele fez, ele já não estaria mais dirigindo. Desculpa falar desse jeito, mas é o que aconteceria. Terminando de fazer o boletim de corrente, tem que especificar todas as coisas que aconteceram, todo o detalhe da agressão, se não me engano o cara tá aí, a gente não conseguiu ver. Você não teve acesso a ele? Graças a Deus, não. Eu quero agradeço a Deus que não tenha visto o nome, porque, enfim, mas de qualquer forma, pelo que eu entendi, ele vai pagar pelo que ele fez e, certamente, eu vou insistir, no caso, até que isso seja encerrado e vocês com certeza vão estar a parte disso. Obrigado pela cobertura e desculpa a pressa que eu volto. Valeu.